O dia do professor é comemorado nesta terça-feira, mas apesar da importância da profissão, os professores enfrentam muitas dificuldades, como os salários baixos e as condições de trabalho precárias. A Dilceia cresceu no ambiente escolar, a profissão não poderia ser outra. Tinha um ano quando meus pais foram morar dentro de uma escola aqui em Curitiba, e ali foi minha vida toda. Não tinha como fugir, acabei me tornando professora e com 14 anos de idade já estava numa sala de aula. Mas a missão de ensinar nem sempre é fácil. O dia 15 de outubro, além de uma homenagem, é um convite à reflexão sobre os obstáculos enfrentados pelos educadores brasileiros, como os salários baixos e muitas vezes condições precárias de trabalho. Ninguém é nada se não tem um professor. Então tudo que você vai fazer, você vai se tornar repórter, você teve um professor. Então tudo na vida é um professor. Começa com ele. Por conta das dificuldades da profissão, o Brasil corre o risco de um apagão de docentes. O país pode ter um déficit de até 235 mil professores na educação básica até 2040. O censo mais recente revela uma taxa de evasão de 58% nos cursos de licenciatura. São poucos os que, assim como a Vanessa, encaram os estudos até o fim. Mas eu acho que quando você acredita num propósito maior, você não desiste. Talvez a educação, ela está fechando gavetas para algumas pessoas, mas não porque elas não querem ser, sabe? Talvez seja pelo medo, seja também pelos desafios que tem, porque lutar pela educação não é fácil. A profissão resiste. Motivo, amor pelo ensino e esperança de servir de exemplo para uma nova geração de professores. Eu seria uma professora. Eu amo muito todos os meus professores e professoras, porque eles dão carinho e muita atenção. É um profissional fundamental para a sociedade, mas paga o preço, que é o preço do grande número de profissionais. Isso seja municipal, seja estadual. E por esse motivo, há esse achatamento profissional. Categorias grandes geralmente sofrem com encolhimento dos salários. E isso tem um efeito colateral importante, que já foi mostrado na reportagem, que é a evasão. A pessoa deixa aquela profissão porque ela acaba não se conformando ou sofrendo muito com o salário baixo. E isso cria um desestímulo, que acaba sendo contagioso dentro da categoria.